Passados dois dias após o crime, Carlos Alberto da Silva, de 29 anos, se apresentou à polícia de Itanhaém. Acompanhado de advogado, o guarda civil entregou a pistola 380, de onde partiu o tiro que atingiu a Angélica do Espírito Santo Nascimento, de 38 anos, que está entre a vida e a morte, em um hospital. Ele alega que o disparo foi acidental, que a arma disparou para o chão e o tiro acertou a perna da dona Angélica, mas a gente duvida dessa história e dessa versão. Ele chegou inclusive a dizer que o ferimento que ele tinha no braço teria sido feito pelas vítimas? Nós verificamos que as janelas da casa, da porta da cozinha e da janela estavam quebradas e com marcas de vidro, o que corresponde com a informação do Cícero, que ele teria se ferido ali quando tentou forçar a entrada na casa pela porta da cozinha. A polícia confirma que existem vários boletins de ocorrência feitos por Cícero e Angélica contra Carlos Alberto e a mãe. O filho mais velho de Angélica, que viu a mãe ser baleada na frente de casa, teme pela vida dela. Você achou que ia perder sua mãe? Eu não sei. Graças a Deus um vizinho se mobilizou com o carro, ele ajudou a gente, ele pegou o carro dele e veio até o portão de casa para tentar socorrer ela. Como ele é enfermeiro, ele tentou estancar o sangue dela com uma toalha. Aí chegando no hospital, o médico falou que se demorasse mais dois minutos, a gente teria perdido ela. Ela passou por cirurgia para reconstruir a artéria femoral. Agora os médicos vão diminuir a sedação para ver se Angélica começa a reagir ao coma. Ela continua respirando por aparelhos, mas o filho tem fé que a mãe logo vai voltar para casa. A coisa que eu mais quero também é que minha mãe levante logo daquela cama de hospital com saúde e volte para casa. Angélica e Cícero são evangélicos. Estão juntos há quatro meses e se casaram há apenas 15 dias. A polícia vai colher novamente os depoimentos das vítimas, das testemunhas do crime e também do autor para então concluir o inquérito. Mas, segundo o delegado, diante do histórico de perturbação de Carlos Alberto e da mãe com relação à família de Angélica, é bem possível que a polícia peça à justiça a prisão dele. Segundo o delegado, Carlos Alberto responde por tentativa de homicídio. Assustados e com medo de que ele possa voltar, Cícero e os filhos de Angélica tiveram que sair de casa. Não tem como voltar para cá enquanto esse cara não for pego, né? Porque o medo dele voltar e fazer outra coisa dessa não tem como não. Minha vida parou por causa dessa mulher.